E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Gente, pessoal, no vídeo de hoje eu quero dar um feedback pra vocês sobre o meu sistema de criação de tilápias em caixa d'água. Hoje estamos com duas semanas que a gente já mostrou o sistema, inclusive tem uns vídeos de passo a passo aqui já no canal. E hoje eu vou dar algumas dicas pra vocês sobre a criação de tilápias em caixa d'água. Então, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. E é isso aí pessoal, bora pro vídeo! Pessoal, primeiro eu vou dar um tour aqui pelo meu sistema e vou fazer uma breve explicação pra vocês. Aqui esse sistema, eu usei uma caixa d'água de 500 litros de amianto e eu recobri ela com essa lona, pois ela tinha um problema no fundo, onde estava quebrada essa caixa d'água. E aí, eu usei tubulação de 40 milímetros, vocês podem ver as curvas de 40 milímetros. Esse cano que sai diretamente da caixa d'água, vai para o decantador, entra lá embaixo no decantador, sobe pra cima a sujeira, deixando a sujeira mais pesada na parte de baixo do decantador e subindo a sujeira mais maneira, que passa por esse cano de 40 também, que vai direto para o filtro. Essa sujeira, essa água suja, é toda filtrada pelo filtro e sai aqui embaixo, nessa tubulação de 25 milímetros, e vai cair direto na bomba. Aquela bomba ali, pessoal, é uma bomba de máquina de lavar que eu estou utilizando nesse sistema. Inclusive, já tem duas semanas que estou com esse sistema e ela não está com uma potência muito boa. Vou ser realista com vocês. Porque eu comprei ela usada e talvez ela já vinha com esse problema. Então, certamente, eu vou estar melhorando essa bomba. Mas, por enquanto, isso não afetou ainda na saúde dos meus peixes. Então, pessoal, eu estava alimentando os peixes e estava tentando mostrar para vocês como que elas estão. Só que elas são bem ariscas. Quando a gente vê que a gente está chegando perto, elas já somem, já tentam se esconder. O que eu queria falar para vocês também, que é importante se orientar, que não pode estar sobrando ração nessa caixa d'água, porque quando vai sobrando mais, acumulando mais ração, pode dar um pico de amônia e prejudicar todo o sistema dessa criação e prejudicar os peixes, gente. Para vocês verem que aí, eu tentei filmar que elas estavam ali no fundo reunidas, elas tá, gente? Pessoal, outra coisa que eu queria dizer para vocês é alguns feedbacks que eu quero sobre a criação dessas chilapias. Alimentação. Eu estou alimentando ela de duas a três vezes ao dia. Eu estou alimentando elas a uma média de 50 gramas de ração diária. Certo, pessoal? Vocês podem me perguntar se houve perda, se alguma morreu nesse tempo. Houve sim. E por que que aconteceu? Essa telinha que eu coloquei aqui nela, eu estava usando o sistema sem esse cano aqui, só com esse cano descendo e oxigenando, e aí a tela ficava grudada e ficava mais baixa. O que aconteceu? Eu não estava aqui no momento, eu não estava aqui no momento, e essa tela encostou na água e uma das chilapias entrou dentro da tela e engastaiou nela. Na hora que eu vim aqui à noite, passei aqui à noite para ver como estava, ela estava engastaiada na tela e já morta, já sem vida. Mas no mais, está tudo ok. Algumas melhorias que eu vou fazer no sistema. Certamente eu vou substituir essa bomba por uma bomba nova, vou tentar pegar uma bomba um pouco melhor. Certo? Eu vou trazer aqui para vocês. E outra coisa que eu estou querendo fazer aqui também nesse sistema, é que eu estou querendo transformar isso aqui em uma hidroponia, esse sistema. O que eu vou fazer? Esse cano que volta aqui, eu estou querendo transformar ele em um cano maior e fazer o cultivo de alguns vegetais, essa mesma água que faz para os peixes. Então vai ficar muito interessante, vai ficar um sistema mais complexo e muito interessante. Vocês podem também estar fazendo na casa de vocês. Então brevemente vai ser mais vídeos aqui sobre isso para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse feedback. E é isso aí pessoal, muito obrigado. Se inscrevam todo mundo aí e deixem o like, tá bom? Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí